É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi sua mané Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Aí pra começar o freestyle agora Tão tranquilo, lançar na gretão Surge crack ou falta de alimentação Por isso eu vou chegando freestyle na ficção Mostrando quem que é base de tornado A minha exceção Meu nome, você é engraçado Mas tá ligado que quando tu pega no bike tu fica falho Eu te ouvi esse ervo e dou um susto Mendo a tua escroto Cê tá ligado, ainda é torcedor do Botafogo Cê tá ligado, esse é o proceder Não é do Botafogo, o irmão não vai se fuder Em si que eu sou, essa é a proposta Cê tá ligado, não aceito o MC que manda Ima gosta, menor Cê tá ligado, essa é a conduta Tu quer falar de rap, tu quer falar de puta Só que cê tá ligado, isso é que é gastar divindade Puta em rap menor, não se compreta a mesma frase Menor, eu tô chegando tranquilão Mostrando quem que está aqui na boa Improvisação Cê tá ligado, mano, esse é o proceder Cê tá ligado que hoje tu vai se fuder O rap é um argumento, o rap é um momento E hoje eu vou aqui pra demonstrar o meu talento Direito de resposta, punch punk 45 segundos De verdade Vem que vem Batalha do meu talento Bano, 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 bano Bano, 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 bano Eu não sou do Botafogo, só que eu sei que você não tá pronto pra esse jogo. Então meu mano eu vou chutar tua bunda, tua rima tá mais chata que a seleção do Dunga. Eu faço tudo no freestyle, mano, bagulho é muito doido e nem tá dentro dos meus planos. Então, pode virar a base. Eu não entendi nada que tu falou nas frases. Tu é uma íngua, tua garganta tá brincando de pique pedra com a tua língua. Aí meu mano, porque eu não entendi nada, bagulho é doido, é trobo de pouco fazendo improvisada. Aí meu mano eu vou além, teu dente com a gengiva tá brincando de vaíga ainda. Meu mano eu gosto de proceder, não tô entendendo, será que tu tá brincando de bambolê? Então não se esqueça, antes de falar comigo, tirar a cuica da cabeça, eu vou de novo. Meu mano, é tudo muito sério, bagulho é muito doido, isso é rima sem mistério. Meu rima sim, mano, pra um pulão, pra poder fazer freestyle sério, isso é improvisação, mano. Deixa eu te explicar, cadê o mano samurai que vai que acabar tudo lá em BH. E eu falo pra tu, é o good folk de bambu, tem que cumber muito angu. Tu vai sentar no bambu, e quem não acredita aqui no drink, mano, vai tomar no cu. É o good folk de bambu, coletivo, quem não acredita no drink, então vai tomar no cu. Isso tudo é muito sério, cara, eu faço a rima louca aqui, então se prepara, porque a parada é muito séria, sem sorte. Tu tá de preto? Tá de luto com a própria morte? Direito de resposta, ele existe a bonita ali em 5 segundos. É isso, é isso. O chico acabou tirando o ar lá de improviso, a rima é mano sem engraçado pra caralho. Os caras de currícula, a mano manda no improvisado. E se a currícula já tá ligado, a rima é de segunda, a gente tá feio esse boneto do toque, igualzinha da frigideira. Meu mano, cê tá ligado, é improvisada, eu vou chegando o carro, postando tu tá com nada. Meu mano, isso que é bolsa, que é dica e só proposta. Cê tá ligado, mano, então é um início e é resposta. Aí mano, cê é engraçado, cê é escroto, agora eu vou fazendo o que está aí de novo. Meu mano, cê tá ligado, que é todo tranquilão, você é fraco pra caralho, não mandou improvisação, meu mano. Chapô, 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 ficou maluco. Cê tá ligado, meu mano, eu não fico puto. Cê tá ligado, mano, essa aqui é a minha proposta, deu um seco de 30 ali antes de me piar na roda. Meu mano, isso que é proposta, isso que é o estado, ele tá ligado, eu vou lá. Tá ligado, que eu chego na flama, sou a minha adicção. Cê é engraçado, que eu já me perigo, tá ligado na adicção. Meu mano, cê tá ligado, que eu chego tranquilão. E esse boné é todo torto, igual a porra do meu chão. Descendo a batalha da noite, concluindo, rapaziada, e naquele mesmo pique. É, o pique pega. Barulho, barulho, quem gostou mais da rima do MC Estabulha? Barulho, quem gostou da rima do MC Budapunk? MC Budapunk? Barulho, MC Estabulha? To the next stage, Budapunk.